Como escrever Kawan com letras de grafite? Primeiro tu tem que fazer essa forma aí como se fosse um absorvente e pintar por dentro. Aí na sequência você vai fazer um contorno. Como eu fiz um fundo escuro, eu vou fazer o contorno com a cor clara. O próximo passo é fazer repartições das letras. No caso de Kawan, tem quatro letras, eu vou fazer quatro repartição. Já puxo a letra K aí na moralzinha. Olha aí, com pouco traço, já vai formando. Olha como é fácil fazer o A. Com dois traços, já saiu a letra. E Kawan, se você não tiver dando conta aí de repetir na tua casa, é só colocar o vídeo em câmera lenta que você vai conseguir fazer numa boa. Aí pra não ficar tão simples, fiz uma sombrinha aí no lado esquerdo. Eu recomendo que tu faça uma sombra aí com 5 a 8 centímetros. Aí eu fiz também uma sombra na sombra, com cinza. E olha o resultado. É, nós estamos juntos. E não esqueça de deixar o seu nome aí nos comentários. E aí Eu acho que 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 eu acho